Olá, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim partilhar convosco a minha rotina de um dia produtivo. Este vídeo vai ser uma espécie de vlog. Eu tenho algumas coisas para fazer. Neste momento são oito e meia. Eu já acordei para aí há 5 minutos ou 10. Fui buscar este casaquinho super quentinho e fui buscar também um pacotinho de belgas que tenho que trazer aqui para a minha beira caso me dê a fome. Agora vou ler um bocadinho do livro que requisitei ontem. O meu objetivo este ano é ler 20 livros no mínimo. Eu só li um. Tenho um quase a acabar que está aqui em casa só que eu ainda não tive coragem de ler o rastinho e vou ler este aqui. Eu quero muito ler livros que sejam tipo de autoajuda e este chama-se o melhor ano da sua vida e é da Debbie Ford. Nunca li, ninguém me aconselhou e ele simplesmente estava na biblioteca e na parte de psicologia e eu achei interessante. Aí depois vou fazer um bocadinho de journaling. Está aqui o meu super diário barra agenda barra tudo. E é isso que eu vou fazer agora malta por isso. Bora lá acompanhar neste dia. São agora nove e meia. Eu gosto muito de ler a série. Eu perco-me a ler e por mim passava horas. Já me aconteceu tantas vezes acordar de manhã e passar tipo três horas a ler porque eu gosto muito. Então, já li e também já atualizei aqui o meu journaling diário agenda, como vocês lhe quiserem chamar. Também já atualizei a parte das séries que ando a ver, dos filmes que vi porque eu quero notar tudo, tudo direitinho para no final do ano ter uma ideia. Já fiz o ranking também dos livros que quero... Pronto, dos livros que vou ler. Já escrevi tudo direitinho, ainda só li o primeiro, mas vocês perceberam o que é que eu estava a dizer. E agora fiz aqui uma lista das cenas que eu tenho que fazer hoje. Então, tinha que tirar um tempo para ler e vou já arriscar esta. Porque a sensação de ter uma meta arriscada é... prazerosa. A seguir tenho que continuar a gravar este vídeo, que é sobre um dia produtivo. Tenho também que gravar o look de terça. Tenho que gravar o vídeo das primeiras impressões e editá-lo, que é o vídeo que vai sair amanhã no canal. Amanhã é quarta-feira. Tenho que escrever o artigo de quinta. Hoje eu vou escrever o artigo e amanhã vou tirar as fotos, porque senão está a ficar muito puxado. Fazer exercício, que é o que eu vou fazer já agora. Estudar o último ponto, fazer o glossário e enviar a primeira ficha de trabalho, que é até dia 18 de Fevereiro. Mas eu gosto de enviar antes, não é? E pronto. Enfim, é isso. E estes são os meus objetivos de hoje. Adicionei aqui também nas minhas cenas a fazer dar uma arrumadela geral na casa. Então agora vou fazer exercício. Vou vestir-me, vou vestir a minha roupinha, as minhas leggings, o meu top. E primeiro vou alongar. Eu gosto alongar e eu tenho tentado fazê-lo todos os dias. Se eu disser que eu não vou fazer todos os dias, eu estou mentindo. Mas eu tenho tentado fazê-lo todos os dias. Eu sinto-me muito melhor e sinto-me com menos pressão, estão a ver? Então vou tentar meter aqui uma musiquinha. Eu queria uma musiquinha para relaxar. Mas eu ando-me muito viciada. Acho que deve ser a minha banda favorita de sempre, que é Rex Orange County. Acho que é assim que se lê. Eu vou meter aqui a playlist deles, mesmo do YouTube. Que bom, a sério. E vou alongar aqui um bocadinho. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Estou morta. Ok, malta, acabei de fazer meia hora de exercício e não gravei tudo porque entretanto a minha câmera ficou sem espaço. Eu vou dar uma arrumadela como eu já tinha dito que queria fazer antes de ir tomar banho que faz mais sentido, certo? Fazer a minha cama, meter roupa a lavar que já meti, apanhar roupa e arrumar umas cenas no sítio, dar um jeitinho no meu armário, por isso é isso que eu vou fazer agora. E bora lá. Vou limpar aqui o pó nestes móveis que eu tenho aqui à vara da televisão e o móvel da televisão e queria partilhar convosco que, não sei se vocês têm alergias como eu, mas eu tenho um monte de alergias e o que eu faço é abrir a janela e limpar os móveis com toalhitas porque eu acho que o pó não fica tanto no ar, pelo menos para mim resulta melhor. Então abrir a janela e limpar com toalhitas. E eu ainda não abri a pressiona do tal do meu quarto porque eu adoro assim esta meia luz, estão a ver, não está super claro, gosto muito. Então pronto, e como abri a janela também é para não entrar muito ar fresco assim de repente. Vou deixar o móvel secar um bocadinho e entretanto a minha câmera está a ficar sem memória como já vos tinha dito, só tem mais um bocadinho. Por isso vou desligar, acabar de dar uma arrumadela, passar tudo para o computador, entretanto nós já nos voltamos a ver. Esta baby linda está grávida, eu estou tão feliz. Ela tem 22 anos, acho que ela faz 23 em Abril. Ontem fui pesquisar a internet só por curiosidade porque eu sabia que ela era bem novinha e eles casaram-se, eu acho que ela tinha 19 anos e ele também. E eu fiquei tão feliz para ela estar grávida, sério, nossa. Bem malta, são 11h30 e eu já fiz a limpeza onde eu queria fazer, já também passei as cenas da câmera para o computador e agora o que eu vou fazer é tomar um bom banhinho e a seguir vou vestir-me com o meu outfit de hoje. Depois disso vou maquilhar-me e vou fazer o quê que me esqueci? Ai não, estou da mão branca. Ah, e gravar o vídeo das primeiras impressões. Está a correr bem até agora malta, só falta as gravações que é a parte mais complicada. Bem malta, são 12h10 agora. Eu já tomei banho, já falei com a minha mãe, já almocei. Vi um episódio de uma série enquanto almoçava porque é sempre a minha companhia enquanto estou a almoçar e a jantar. Vi um vídeo no Youtube também porque apeteceu-me. E agora vou abrir aqui a persiana, deixem-me pôr daqui um pouco. Já me vesti, inclusive. Vou abrir só aqui a persiana porque hoje vou gravar aqui no quarto. Se calhar vou esperar só com o meu cabelo seco mais um bocadinho porque... Gravar vídeos com o cabelo molhado, não sei, fica estranho. E eu gravo sempre muitos vídeos com o cabelo molhado. A qualidade baixou agora um bocadinho porque eu estou a gravar com a câmera frontal do meu telemóvel. Então malta, já gravei o vídeo das primeiras impressões com muito fixe e quando este vídeo for ao ar, ele já vai estar no ar, por isso eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês irem lá ver. É muito difícil gravar com a câmera frontal e olhar para eles, isto é complicado. Fiquei sem bateria na câmera, pus agora a carregar, tirei a foto para a capa de vídeo também. E agora enquanto está a carregar, vou deixar a carregar um bocadinho para depois poder passar o vídeo para o computador e editar. Vou fazer o artigo no blog e vou estudar o primeiro pontinho. Depois passo aquilo para o computador, edito o vídeo e depois acabo o meu trabalho. Então agora o que eu vou fazer é isso. Vou fazer o artigo para o site que vai sair na quinta-feira. São então três e meia, já acabei agora de fazer o artigo no site que vai sair na quinta-feira e estou agora aqui no meu Moodle. Eu estudo online, eu só preciso ir presencialmente uma vez por mês, então faço tudo online. Só que eu acho que as pessoas às vezes raciocinam o que é fácil ou o que é mais simples e não, pode-se tornar ainda mais complicado porque tens que dividir o teu tempo muito bem, tens que estudar muito bem, tens que tentar perceber qual é que é a melhor forma para ti. Não tens os professores para te darem na cabeça e para te incentivarem assim. Apesar que nós podemos ligar com os professores e falar com eles quando quisermos, mas tem sempre aquela cena, estão a ver. E depois temos atos de trabalhos para entregar que não nos podemos atrasar. Este trabalho, por exemplo, é até dia 18, hoje é dia 12, só me falta uma partezinha, mas eu já fiz o trabalho, só me falta responder a duas questões, porque ontem não estava com vontade de estudar, então pensei, pronto, vou abrir o trabalho, vou fazer as partes que sei e sabia tudo, achou? Então as últimas duas questões é que eu não fiz. E é isso, agora vou mostrar esta parte que me falta, que não estou nada entusiasmada, mas já vos vou mostrar. Agora estou a estudar ciências e o último pontinho tem isto tudo, então é preciso de saber isto tudo e estas definições todas. e depois disto já posso completar a minha ficha de trabalho. Como vocês conseguem perceber é muita coisa, então está na hora de fazer a vida e estudar. Tive que meter a câmara a carregar porque ficou sem bateria, entretanto fiz umas atualizações com o telemóvel, como vocês puderam ver, e são 5 e 35 e eu já fiz tudo. Só me falta, 5 e 37 na verdade, só me falta passar o vídeo que está na câmara para o computador e editá-lo. Este vídeo é mais simples de editar, mesmo assim deve-me tirar umas uma hora e meia. Eu agora meti aqui um episódio de sempre bruxa a carregar, é uma nova série que eu ando a ver. É a nova baby da Netflix e quando eu acabar de ler eu quero fazer um artigo sobre ela. Como a câmara estava a carregar, já estudei, então isto foi uma das partes do meu estúdio. Ainda temos esta aqui, que eu pei metade deste lado e esta. É muitas definições e esta matéria é ciências. Eu na secundária não tive ciências, então há muita coisa que está aqui que eu não faço a mesma ideia, que nunca ouvi. Então tenho um longo caminho pela frente para estudar. E agora o que é que eu vou fazer? Vou lavar ali uma loicinha que eu tenho, que não lavei a louça do almoço. E ontem à noite também não aconteceu lavar a louça, então não lavei a louça de jantar. Por isso vou lavar esta loicinha. Já fiz o meu suminho natural de laranja. E já tenho aqui um pacotinho de belgas. E como eu já vos disse, só me falta editar o vídeo. E são... 6 menos 10. Mas eu acho que vou ver aqui o nono episódio de sempre bruxa. Vou ver agora então este episódio enquanto lanchei assim e depois vou começar a editar o vídeo. E ainda vou editar o vídeo hoje, eu juro estar as minhas metas eu vou fazê-lo. Só que estou com preguiça porque quando eu acabo de estudar eu fico sempre com moleza. Então estudar assim a esta hora da tarde foi muito boa ideia, enfim. Vou agora então ver este episódio e já, é isso, nós já falamos. Bem maltei agora a editar o vídeo mas estou com uns problemas no computador porque o meu computador estava super cheio. Então estou a dar uma limpeza e depois edito o vídeo. Eu já tinha começado a dar uma limpeza mas eu não tinha percebido que ele tinha ficado cheio outra vez. 9 horas da noite e já editei o vídeo. O corpo do vídeo já está editado, falta-me só editar, editar não. Aplicar aquelas cenas de subscrever no Youtube, ativar o sininho, um gosto, o meu Instagram e as imagens das primeiras impressões. Quando eu publicar este vídeo, este vídeo já vai estar no ar, por isso vão lá ver porque acho que vocês vão gostar, está super fofinho, eu gostei muito. E vocês foram inscritos. É isso, eu vou fazer alguma cena rápida para comer. E não já tornamos a falar. Eu ontem acabei por ir para cá um bocadinho mais tarde então são 10 e tal e eu só me levantei. Agora depende de ser para aí 10 e 20 ou assim. E eu fiz tudo o que eu queria e eu editei o vídeo. Agora vou só conferir porque eu gosto de ver outra vez para aí uma ou duas vezes para ter a certeza que não me esqueci de nada. Vou só conferir então. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos deste tipo de dias produtivos e dicas e assim. Digam aqui em baixo nos comentários que eu posso pensar nisso e trazer para vocês. Porque os nossos dias quando são produtivos e assim. Imaginem quando nós passamos um dia em casa e temos que fazer cenas como aconteceu ontem. Eu hoje já vou sair. Mas esses dias são sempre diferentes uns dos outros. Nunca são iguais. Todos os dias que eu estou em casa eu não faço sempre isto direitinho. Então acho que é giro mostrar para vocês. Por isso se vocês quiserem ver mais vídeos assim digam-me aqui em baixo para eu poder gravar e para saber o que é que vocês gostam. Há uns dias atrás eu comecei um projeto e todos os dias vou-vos trazer desafios. E são desafios que a intenção destes é aumentar a nossa autoestima, nosso amor próprio. e pronto, basicamente crescermos juntos. Então o desafio de hoje, visto que eu acho que foi um dia produtivo e eu acho que toda a gente devia ter esses dias. Então o desafio de hoje é que tu não podes procrastinar. Então hoje eu quero que tu faças uma lista das coisas que tu tens para fazer exatamente como eu fiz de manhã e se já for tarde faz isto amanhã. E quero que consigas cumprir o máximo de objetivos que tu conseguires. Porque a intenção não é só riscar uma lista. A intenção é nós sentirmos-nos bem e pensarmos. Nós conseguimos. E eu quero que vocês sintam isso também. Da mesma forma que eu ontem fui dormir bem desatisfeita porque tinha conseguido fazer tudo na minha lista. E eu quero que vocês sintam isso também. Então este é o meu desafio de hoje. Não te esqueças de subscrever aqui em baixo. E também deixar o teu like para sermos cada vez mais e chegarmos cada vez mais longe juntinhos. Um beijinho grande e até ao próximo vídeo. Tchau!